Venho apresentar o projeto OP-29, que é a Casa das Artes e Oficios. Primeiramente será a realização do espaço de uma antiga ateliê Carlos Botelho, que foi um grande pintor e músico português, que também tem este maravilhoso jardim com árvores centenárias, que será ótimo para se poder também aproveitar para diversos fins artísticos. A principal ideia da Casa das Artes e Oficios é a promoção das artes no Conselho de Cascais. Será um espaço destinado a todos os cidadãos, escolas, jovens e crianças. Um espaço onde poderemos promover as artes, nomeadamente a escultura, a pintura, a fotografia, teatro, expressão corporal, joalharia. Será um espaço destinado, sobretudo, ao apoio da componente artística nas escolas. Será um espaço de transformação, partilha de artes e ofícios no nosso Conselho e no nosso país. Votem ao P29.